Vlada Zic! Oh, yeah! Oh, no! Oh! Puxou a lava! Ai, ai! Não! Ah! Me ajude! Me ajude! Ah! Me ajude! O que eu preciso te ajuda? Oh! Oh! Tadá! Bombeiro pra salvar o dia! Oh, yeah! Uhul! Eu estou aqui! Diga adeus, Lava! Obrigado, Vlad! De nada, Nick! Eu vou bem! E você? Ah, sim! Aham! Ah! Eu vou estar lá! Hum, qual vou escolher? Ah, policial! Polícia pra salvar o dia! Ah! Oh-oh! Ei! Oi! Isso significa não fazer lixo! Ah! Sinto muito! Multa de dez reais! Ok! Desculpe! Uhul! Uhul! Vz, vz, vz! Ah! Ai! Oh! Eu preciso de um médico! Me ajude! Oh, yeah! Ajuda! Ajuda! O que precisa de ajuda? Hum! Qual vou escolher? Médico! Tadá! Doutor Vlad pra salvar o dia! Uhul! Oh, yeah! Oi! O que aconteceu? Machuquei minha perna! Tenho algo pra você! Ah! Machuquei! Obrigado, Vlad! De nada, Nick! Uuuhu! 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 Ei, Cris! Eu sou tão pequeno! Pra onde você me está levando? Uuuhu! 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 Talvez alguém possa me ajudar! Uuuhu! 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 nochmal! Onde está a mamãe? Vamos encontrar a mamãe! Mamãe! Onde está você? Mamãe, você está aqui! Oi, meninos! Vocês podem me ajudar? Ok! O que você está fazendo, mamãe? Eu estou construindo uma casa de três andares! O primeiro, o segundo e o terceiro! Uau! Vai ser uma casa gigante! É hora de construir! Sim! Dê-me blocos! Nick, precisamos de mais blocos! Ok! Oi, precisamos de mais blocos! Ok! Ah! O helicóptero está chegando! Nick, vamos! É pra você! Segure! Jupert! O piso térreo está pronto? Ainda não! Vai ser uma bela casa! O primeiro andar está pronto! Muito bem! Bom trabalho! Bom trabalho! Vamos, Nick! O primeiro andar está pronto! É mais alto do que eu! Tchau! Sim! Nick, você viu o Vlad? Ah! Ali está o Vlad! Eu pego você! Primeiro andar feito! Segundo andar feito! Terceiro não feito! Vamos, Nick! Vá trabalhar! Ok! Ok! Vamos lá! Vamos! Pare! O terceiro andar será o mais legal! Sim! Ufa! Terminado! Meninos! Nossa casa está pronta! Sim! Sim! Meninos! Eu estou chegando! Eu escolho o terceiro andar! Eu quero o segundo andar! Ok! Eu gosto do segundo andar! Oi, Nick! Oi, Vlad! Oi, meninos! Eu estou aqui! Oh! Meninos! Precisamos de móveis! Vou chamar a mobília! E eu? Olá, eu vou te ajudar o preciso de móveis! Ok? Ok! Ai-ya! Olá! Beleza! Ah! Ah! Obrigado! Vlad, é o seu quarto! Legal! Mar doce lar! Bem-vindo ao meu quarto! Eu tenho uma TV! Eu gosto do meu quarto! Meninos! Vlad, Nick! Bem-vindos ao meu quarto! Você gosta? Sim! Eu também! Bela vista! Você gosta? Sim! Vamos, meninos! Aaaaaaah! Iuhuuu! Vamos! Vamos! Ah, meus meninos! Uau! Legal! Uau! Um, dois, três! Uhuuu! Nanananana! Uau! São boladinhas! Uau! Oi, Nick! Legal! Uau! Uau! Oh! Nick, vamos enganar a mamãe! Sim! Sim! Run! Run! Huh? Uhuuu! Uhuuu! O que é isso? Lá, 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 lá! Mamãe, ajuda! Hã? Ai, ok! Vamos lá, vamos! O que é isso? O que? Cabeu refri! Ai, meus meninos! O que é isso? Nicky! Ei, o que aconteceu? Upsi! Sim, sim, sim! Vlad, hora do almoço! Ok, mamãe! Bom, vamos lá, vamos! O jogo acabou! O que aconteceu? Estava jogando! O que aconteceu com o meu Jorge? Desculpe, Vlad! Hum, mamãe! Olá! Oi! O que? O que aconteceu com o meu telefone? É uma piada? Olá! Hahaha! 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 Meninos! Meus cookies estão prontos! Oi! É pra vocês, meus queridos! Obrigado! Não são biscoitos! Sim, são imãs! Ah, é uma piada! Queridos! Vamos enganar a mamãe! Bom dia! Bom dia! É o meu banheiro! É o meu banheiro! Hum... Você tá me copiando? Você está me copiando? É o meu donut! É meu donut! Café pra mim! Café pra mim! Ah! Tanto trabalho! Oh, tanto trabalho! Ahn? Você não tem emprego! Você tá jogando! Você está jogando! Não! Eu tô trabalhando! Não! Estou trabalhando! Ai! Você tá me copiando? Você está me copiando? Ahn! 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 Eu sou mamãe! Eu sou mamãe! Eu sou mamãe! É o meu bebê! É o meu bebê! Não é meu! Ah! Hã? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? São os meus coquetéis! São meus coquetéis! Ah, não! Hã? Para de me copiar! Para de me copiar! Me passa seu telefone! Me passa seu celular! Ah! Oh! Bleh! Bleh! Uh! Finalmente! Eu tô saindo! Hã? Hã? É o meu carro! É o meu carro! Ah! Ah! Corre! Ah! Dia movimentado! Dia mais movimentado! Atchim! 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 O quê? Miau! Hã? Você está nos copiando? Miau! Miau! O quê?